E hoje vamos fazer aqui um frango assado pro Natal, gente. Um frango assado com batatas, perfeito, suculento, que vocês vão amar e vocês vão ver. É super fácil de fazer. Sem complicação, e o Nando vai te ensinar aqui, dando várias dicas pra você fazer aí na sua casa sem erro, tá certo? Primeira coisa, você vai colocar aí uma tigela, ou em um pote, ou em uma panela aí na sua casa. Água. Aqui eu estou utilizando 700ml de água. Você vai colocar duas colheres de sopa rasa de sal. Aqui eu pesei, deu 20 gramas. Aqui você vai mexer bem, ó, pro sal dissolver aqui na água. Aqui vamos fazer uma salmoura, tá? Pra dar uma leve salgada no frango, na parte de dentro. E também pra ele puxar um pouco essa água e ele ficar o quê? Mais suculento. Aqui uma coisa que eu gosto de fazer. Espera aí. Aqui, ó, com a faquinha, você não vai espetar a pele, tá? Por dentro, e com cuidado pra você não se cortar, você vai dar uma espetada no frango, tá? Ó. E você não tira a pele. Ah, Nando, eu não gosto de comer frango com pele. Aqui no meu caso é sobrecoxa. Na hora de comer você tira. Mas você assando com a pele vai impedir que resseque o frango, tá? Ó, deu essas espetadinhas, vai colocando na água com sal. Mas assim, ó, em algum outro lugar aqui fica mais seguro. Pronto. Já comenta aí embaixo qual é a parte do frango da ave natalina que você mais gosta. Tem gente que gosta do peito. Eu, particularmente, sobrecoxa ou coxa. Aqui, ó, família. Deixou submerso na água. Eu não acrescentei mais água, tá? Eu vou deixar aqui nessa salmoura por 30 minutos. É coisa rápida porque depois eu ainda vou colocar churro e eu vou colocar mais um pouquinho de sal, tá? Então não precisa ficar muito tempo, não. O nosso frango já saiu da salmoura. A gente passou o tempo. Eu descartei aquela água com sal, tá? Deixei ele escorrendo um pouco e ele tá aqui. Minha mão tá limpa. Aí aqui você vai acrescentar 3 colheres de chá de páprica defumada. Depois a gente mistura, tá? 1, 2, 3. Acrescente meia colher de chá de açafrão. Meia colher de chá é o suficiente. Aqui eu vou acrescentar também mostarda. 4 colheres de sopa. Colocar a pimenta do reino. Meia colher de chá. Mas é a gosto e é opcional, tá? Depois eu gosto até de colocar um pouco de pimenta do reino por cima. Quando eu for levar pro forno. Pimentinha do reino. Aí você vem com maionese. 200 gramas de maionese. E 4 colheres de sopa de shoyu. Aqui com suas mãos limpinhas, se você quiser, você pode usar a espátula. Mas eu vou usar a mão que é mais rápido, mais prático. Você vem e mistura bem, tá? Se possível, vai jogando um tempero assim por dentro também. Entre a pele e o frango. Eu comentei com vocês que eu ia colocar mais um pouco de sal. Gente, eu acabei esquecendo, juro pra vocês. Aqui, ó, mais uma colher de chá de sal. Uma colher de chá rasinha, tá? Você coloca e espalha novamente. Se você quiser, você na verdade, coloca o sal antes de começar a espalhar, tá? E é uma colher de chá rasa, não coloca mais que isso não. Agora vou espalhar. Aqui, ó, família, misturou bem. Aí aqui, eu separei uma cebola, duas cebolas médias cortadas em rodelas. Você vai colocar uma camada de cebola aqui na assadeira. Quem acompanha aqui o canal sabe que na hora que eu vou fazer ave natalina, chester, coxa e sobrecoxa. Eu sempre uso cebola aqui embaixo, que ela evita que o frango grude na assadeira, tá? E além de acrescentar sabor. Fez isso, agora você vem com a sobrecoxa e vai colocando com a pele voltada pra cima, tá? Evita colocar um por cima do outro. Sempre assim, ó, do ladinho. E aqui eu utilizei dois quilos de sobrecoxa, tá? Eu acho que eu não falei, mas eu utilizei dois quilos. Pronto. Feito isso, deixa eu ver se tá aparecendo na câmera, tá. Você vem aqui, ó, três batatinhas cortadas em pedaços grandes. Coloca no tempero, passa assim, ó. E coloca por baixo do frango, nunca por cima do frango, tá? Do lado ou embaixo. Com esse restantinho aqui de tempero, você pega e coloca aqui por cima também. Não joga nada fora. Essa parte é opcional também, ó. Vem com mais um pouco de pimenta do reino. Eu gosto de fazer isso. Pronto. Agora você vai cobrir com um papel, um papel não, um papel alumínio. É, tá certo, papel. Com a parte brilhando voltada pra baixo, tá? Aqui, ó. Agora você vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Passou 40 minutos, você tira o papel alumínio e deixa lá até dourar, tá certo? Já vou te dar uma dica. Depois que passar os 40 minutos, você tira, você pega um pedacinho do frango e prova. Se necessário, você vem com um pouquinho de sal e coloca por cima. Mas aí é se necessário. Família do Nando. Gente, tá surreal o sabor. A quantidade de sal não coloquei mais. Gente, tá muito perfeito. Quando você for fazer o frango assado, faz a salmoura. 30 minutinhos do jeito que eu ensinei pra vocês. Vocês vão ter o melhor frango da vida de vocês. Tá super, hiper, mega suculento. Não precisa nem de faca. Vocês viram eu amassando. Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. Vou convidar vocês a assistirem outros episódios. Não esquece, se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante. Clica no gostei. E compartilha essa receita. E façam, que vocês vão amar. Juro pra vocês. Tchau.